Porque às vezes a gente vê muitas pessoas que fazem tipo assim, coloca na frente um conjunto de uma marca, atrás de outra e quer que case. E aí aqui a gente viu que não casa. Não adianta você fazer isso que não vai casar. Então tudo aquilo ali é pensado, calculado. E por isso você tem que encaixar as peças corretamente. Eu trabalhava na área de comércio. Eu fiquei muitos anos trabalhando de gerente de vendas na área do varejo. Então eu tinha essa experiência com varejo. E aí quando veio a pandemia eu fui demitido. E aí fiquei pesquisando algo para poder abrir um negócio para mim. Parar de trabalhar para os outros. E como eu já pedalo desde de menino, e aí resolvi tomar um curso de mecânica de bike. Só que lá na capital de Salvador não tem curso. E aí eu pesquisei, pesquisei e só tinha aqui na Parque Tor. Quando você não tem muito conhecimento, assim, você pedala, mexe um pouquinho, você não tem muito... Você não imagina que a bike tem uma dimensão tão grande, assim, de cálculo. Eu não imaginava que tinha tanto cálculo. E aí quando chega aqui é muito cálculo, assim, superou minhas expectativas. Não era aquela coisa simples. Eu tive um conhecimento muito grande, assim, do mundo da bike e da montagem das bicicletas. Porque se encaixa dessa forma, porque essa peça não encaixa na outra. E aí o conhecimento da turma aqui, dos professores, mostrar a gente que não pode. Que isso não pode. Você não pode pegar e colocar qualquer peça que não vai ter como regular, não vai ter como a bike funcionar corretamente. Já tinham algumas pessoas que já trabalhavam com bike, já eram mecânicos. E aí conseguiu também passar conhecimento para a gente, né? Eles também descobriram muita coisa nova. Que até eles ficavam, assim, surpresos. Até na aula de iniciante, né? Quem tem experiência e às vezes acha, pô, vou pagar uma aula de iniciante. Quando na aula de iniciante, o colega que tem mais experiência em mecânica, aprendeu coisas que ele não sabia que Ricardo passou. Quem não mora na capital de São Paulo e às vezes fica com medo de vir, por ser a maior capital do Brasil, não precisa ter receio. A escola Park Tour fica num local privilegiado, bem localizada. e tem bastante pousada próximo, dá pra vir andando. É bem tranquilo, bastante segurança. Não tive medo de assalto. Valeu, valeu muito a pena fazer o curso aqui na escola Park Tour.